Conforme o compromisso do Sérgio Smig, nós vamos falar hoje sobre o edital da promoção vertical do ano de 2016. Como todos sabem, a resolução 822 alterou trechos, artigos da resolução 367 e com isso inovou em várias situações relativa à promoção vertical dos servidores. Nós vamos tentar demonstrar isso para os servidores. Bom, nós vamos dividir em três vídeos as explicações sobre a promoção vertical. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre requisito, aquilo que é exigência para o servidor para que ele possa concorrer no processo de promoção vertical. De maneira que se o servidor assistiu a esse vídeo, verificou que ele não preenche os requisitos, então ele pode, não querendo, não assistir o segundo vídeo que vai tratar de títulos, ou seja, vai tratar daquilo que se pontua na promoção vertical. Então, iniciando em relação ao edital de promoção vertical 2016, quais são os requisitos, as exigências, para que o servidor possa concorrer à promoção vertical. Em primeiro lugar, é possuir o padrão mínimo exigido para cada classe, para se concorrer a cada classe, né, pretendida. Para se concorrer à classe D, no caso, um que concorre a essa classe, a classe D, é o agente judiciário que ingressa na classe E. Então, para o agente concorrer à classe D, ele tem que estar posicionado no mínimo no PJ30. No caso do agente judiciário, oficial de apoio, oficial judiciário, que vão concorrer à classe C, que é aquela classe que exige terceiro grau de escolaridade, tem que se estar posicionado pelo menos no padrão 44. E os demais, no caso do oficial de apoio, oficial judiciário, o agente judiciário e também o técnico judiciário, para concorrer à classe B, que é a classe que exige uma pós-graduação, tem-se que estar posicionado no mínimo no padrão 58. E esse posicionamento nesses padrões mínimos tem que ocorrer até 30 de junho do ano de 2016. Se for posterior a essa data, então o servidor não pode concorrer, ele vai ter que concorrer no próximo edital de promoção vertical. Importante também a gente verificar que em relação especificamente à carreira de técnico de apoio judicial, que era aquele que fazia concurso público para escrivão ou contador até o ano de 1992, os padrões exigidos para que ele concorra à classe B são, na comarca de primeira entrância, padrão 64, na de segunda, 66 e na de entrância especial, padrão 74. A gente, então, tem que lembrar que o curso de nível, o segundo grau, que é a classe D, é nível médio de escolaridade. O servidor também, então, vai ter que possuir esse padrão mínimo, quando ele vai concorrer à classe D, ele tem que ter no mínimo um curso de segundo grau de escolaridade. Quando ele vai concorrer à classe C, ele tem que ter no mínimo um curso superior, uma graduação em nível superior. E para a classe B, tem que ter uma pós-graduação. Essa é a escolaridade mínima que se exige do servidor para que ele possa concorrer. E ele tem que possuir essa escolaridade mínima exigida para a classe pretendida, também em 30 de 6 de 2016. Se ele concluir essa escolaridade depois, ele não poderá concorrer. No caso específico, quando o servidor está concorrendo, o curso dele que é requisito, para a primeira PV dele, ou na segunda PV, quando o curso é requisito, esse curso pode ter sido concluído antes de 30 de 6 do ano que ele concorreu à PV. Então, vamos supor, se o servidor vai concorrer à classe C pela primeira vez, então esse curso tem que ter sido concluído até 30 de 6 de 2016. Se ele vai concorrer à classe B, ou seja, ele já teve uma promoção na carreira dele, então esse curso, por ser requisito, prestem atenção que é só pelo fato de ser requisito. Então, uma pós-graduação em que o servidor esteja concorrendo à classe B, e mesmo que ele já tenha concluído antes de 30 de junho, de quando ele obteve a promoção vertical dele para a classe C, ele poderá utilizar essa pós-graduação. Agora, se não for requisito, por exemplo, um curso superior e ele estiver concluindo a promoção vertical para a classe B, na classe B a exigência é pós-graduação, então um curso de nível superior, de graduação, não é requisito. Então, esse curso terá que ter sido concluído após, a 30 de junho, da última promoção vertical que ele tiver tido na carreira dele. Esse servidor também não poderá ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar. Não é novidade essa exigência, mas a resolução 822 trouxe uma novidade em relação a essa situação, que é o fato de que o servidor terá que declarar isso à Corregedoria Geral, ou seja, que ele não teve uma punição, não sofreu uma punição de natureza disciplinar. A Corregedoria Geral irá corroborar essa informação junto à comprove e também o servidor terá que fornecer um atestado de bons antecedentes. E a gente vai falar sobre como ele consegue esse atestado de bons antecedentes quando a gente falar lá no outro vídeo, onde trataremos sobre a inscrição do servidor. Ele não pode ter sofrido essa punição de natureza penal ou disciplinar nos dois anos imediatamente anteriores à 1º de julho de 2016. Então, ele tem que prestar atenção e também o servidor não tem que se preocupar pelo fato de estar respondendo ao processo. Não é o fato de responder ao processo que o impede de concorrer a um processo administrativo disciplinar. O que o impede é ter sofrido uma pena. Então, ele já ter sido, já sofrido o processo e ter sido penalizado nesse processo administrativo ou também penal. É hoje também uma novidade que a gente tem agora, que é estar em efetivo exercício no quadro de pessoal. Na verdade, essa não é uma novidade. Essa já é uma exigência, ele tem que estar em efetivo exercício. O plano de carreiras desde a 367 traz quais são as exigências para isso e é importante que o servidor leia, porque algumas situações são consideradas efetivo exercício, mesmo o servidor não estando trabalhando. Por exemplo, licença saúde, licença maternidade. Então, algumas questões, o próprio plano de carreiras, embora o servidor não esteja atuando efetivamente nem em suas atribuições, são considerados efetivo exercício. A novidade é que o servidor agora é uma exigência que ele tenha tempo mínimo de efetivo exercício na carreira a qual ele pertencer. Então, na classe inicial da carreira, para que ele possa concorrer à sua primeira promoção vertical, o servidor tem que ter, no mínimo, oito anos em sua classe inicial, que é aquela classe para a qual ele fez o concurso. Já quando ele teve uma primeira promoção em sua carreira, ou seja, quando já está em uma classe subsequente, o servidor tem que ter, no mínimo, cinco anos de efetivo exercício nesta classe subsequente, para que ele possa concorrer. E a data de efetivo exercício, 30 de junho de 2016. Uma outra novidade que o plano trouxe é a questão da avaliação de desempenho. O servidor já tinha que ter, que obter, para ele concorrer à promoção vertical, para ele ter condições de concorrer, no mínimo, 70% da média das duas avaliações de desempenho dos dois anos imediatamente anteriores à promoção a qual ele estava concorrendo. A novidade que o plano trouxe é que agora não é mais a média de avaliação de desempenho das duas avaliações de desempenho dos dois anos anteriores à sua promoção. E sim, de cada uma. Portanto, neste caso, quem está concorrendo em 2016, nas duas avaliações de desempenho imediatamente anteriores a 30 de junho, a 1º de 7 de 2016, em cada uma dessas duas avaliações de desempenho, o servidor tem que ter alcançado, no mínimo, 70% da pontuação. Senão, ele é considerado inapto para concorrer. E também, agora nós temos sim uma novidade, que é cumprir os requisitos para obtenção dos certificados conferidos pela EGF nos cursos que ela promove. Lembrando o seguinte, esses cursos, como são requisitos, eles não são pontuados, não são títulos, são requisitos. É uma exigência para o servidor poder concorrer, que ele tenha obtido esse certificado da EGF para aqueles cursos para os quais ele foi convocado a participar. No caso, como é uma novidade, os períodos que serão certificados serão 16 de junho de 2016 a 30 de junho de 2016, que é o período que o tribunal entende que foi da publicação da nova resolução, a resolução 822. Embora o Sergios Miga entenda que essa publicação da resolução 822, ela ocorreu em outubro, pelo que o Sergios Miga insiste que não deveria sequer estar sendo aplicadas essas novas regras ao edital de PV 2016. Mas o tribunal os está aplicando e, enquanto o CNJ não se manifesta, o servidor deve procurar cumprir esses requisitos que foram descritos no edital. Então, esses são os requisitos para o servidor concorrer à promoção vertical. Se o servidor se identificou, percebeu que ele cumpre esses requisitos, então agora nós os convidamos a assistir o segundo vídeo, que vai tratar sobre títulos, que vai dizer aquilo que difere o servidor em relação à pontuação contra aqueles colegas que ele vai concorrer. Portanto, aquilo que vai deixá-lo mais próximo a obter sua promoção vertical dentro do número de vagas que o edital vai apontar. O edital ainda não apontou vagas, vai ser apontada as vagas somente através de um aditivo, assim que terminar o prazo de inscrição da PV 2016 e que terminar também os procedimentos relativos à PV 2015. Então, nós convidamos os servidores agora a assistir o vídeo 2, que tratará sobre os títulos, pontuação do servidor que estará concorrendo à promoção vertical 2016. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho